Música Eis que num vilarejo distante viviam um homem e uma mulher. Estavam muito tristes porque não tinham filho. A mulher pedia todas as noites para que Deus os contemplasse como uma criança. Um menino ou uma menina. Pai de mim, Senhor, que quiseram tanto um filho ou uma filha. Calma, mulher. Um dia, aliás, nos abençoar. Meses se passaram e numa noite estrelada, Deus ouviu as preces da mulher. Sim, ela estava esperando um bebê. Querido, sinto que o nosso bebê já está para nascer. E diz a mamãe que será uma menina. Ela sabe das coisas. É, mas eu vejo que está ansiosa, querida. O que está acontecendo, me diz. Querido, um desejo. Um desejo enorme por hortaliças. Desde cedo, eu não consigo parar de pensar em todas aquelas folhas verdes e suculentas. Ai, só de pensar me dá água na boca. Tá, mas olha só, querida, deixa eu te falar uma coisa. Assim, já está noite, não é? Todos os empregados já foram dormir. As vendas estão fechadas. Não tem o que fazer. Onde eu vou conseguir a hortaliça? Não, querido. Ai que você se engana. Eu me lembro quando passávamos de carruagem pela Floresta Negra. O castelo antigo, lembra? Eu pude ver a linda hortaliça que existia por lá. Somente lá você conseguiria as minhas folhas tão suculentas, querido. Mas é no castelo da Floresta Negra. Sim. É, então você sabe aqueles muros altos, a floresta escura e tem a lenda da velha bruxa. Dizem que ela é uma viúva. Mas ela é viúva porque quis assim, tá? Porque quando o marido descobriu que ela era uma velha feiticeira, ele quis fugir. E ela o aprisionou numa torre até que ele morresse, definhando. Querido, não acredito que você vai acreditar em histórias de vilarejo. Por favor, a velha é excêntrica. E além do mais, feitiçaria não existe, querido. Pare com isso. Tudo bem, eu vou, eu vou, mas eu vou então. Mas você pode, 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 pode. Sabe, querido, eu já estou sentindo o nosso bebê nascer com cara de hortaliça. Não, não, eu vou. Eu também não acredito em bruxas, não. Mas que elas existem, elas existem. Então vá. Que Deus o acompanhe. E que me livre de todo o perigo. É, e lá se foi o marido nobre. Pela floresta escura, altas horas da noite, sem a sua carruagem, para não fazer barulho. No muro do castelo da velha feiticeira, e foi direto para a horta. Porém, uma presença estranha e sinistra, parecia que o acompanhava de perto. As hortaliças. Olha, e ainda pronta para a viagem. O que pensa que faz aqui? Me perdoa, eu não fiz por mal. Invade e pede perdão. Na certa, o ladrão foi roubar uma das minhas hortaliças. Desculpa, eu não queria, eu não queria roubar, eu não queria entrar aqui. Me desculpa. O nobre ladrão de Alphard, eu já entendi tudo. Na certa, é um daqueles curiosos que colocam meus muros para me observar. Será que deve ser a condita? Será que realmente uma vez? Eu escuto tudo o que fala de mim. E eu pagar com suas línguas e dentes por cada coisa que falam de mim. Não, me perdoe. Por favor. Se a senhora escuta mesmo tão bem quanto diz, sabe que eu não sou um ladrão. Que eu só vim aqui pegar as hortaliças, pois é a minha esposa. Ela está grávida, senhora. E ela está com desejos de comer. Grávida? Grávida. E diga-me uma coisa, homem. Possui beleza a sua esposa? Ela é a mais linda. Moça que já vi. E ela ama tanta ponto de se aventurar esta hora por meia dúzia de folhas? Eu viria por um filho de lá. Vá pra casa, homem. E leve as folhas para sua esposa. Obrigado, senhora. Muito obrigada. Mais um bebê que é meu. A menina. A menina é tudo necessário. Eu mesma irei buscar ela na noite do seu nascimento. Se me negarem, eu levo a vida de sua esposa. E se fugirem, eu encontro vocês. Mas diga o que me promete. Eu prometo. De joelhos. Eu prometo. Vá, vá, ó. Ótimo que a sua esposa define o que tanto desejo. E lá se foi o homem voltando pra casa. Foi contar o ocorrido sinistro pra sua esposa. Essa não deu muita atenção. Afinal de contas, não parava de comer as hortaliças que ele pegou na casa da velha bruxa. Querido, eu tô falando. Eu entendo que ela é uma velha, rabugenta. Mas acredita que ela é uma bruxa. Ah, por favor, querido. É porque você não viu o que eu vi, tá? Ela é sem uma bruxa. Meses se passaram. E novamente, em uma noite estrelada, a mulher deu à luz a um lindo bebê. Uma linda menina. Que se chamaria Rapunzel. Como estrelas são lá do céu Nosso amor é teu Rapunzel E esse amor vai te guiar Pro teu sonho então se realizar Teus sonhos se realizam Você se esqueceu de mim, mas eu não me esqueci de você. Querido, quem é essa mulher? É a bruxa. Que bruxa, querido? O que ela quer? A criança me foi permitida. Por quê? Que regue por bem e eu me vi. Querido, faça alguma coisa. Por favor, senhora. Poupe a minha família. O que ela quer? Querido, para de ser me doido. Pare com isso. Esse bebê. Que coisa da treva que eu tô indo agora. Vou caminhar, é até desminhar. Que coisa? Vou caminhar, é até desminhar. Minha filha. Nunca mais eu vou cá. Não. Nunca mais eu vou cá. Não. Passe. E os pais de Rapunzel caminharam enfeitiçados durante semanas. Até que nunca mais se ouviu falar. Mas a bruxa malvada pegou para criar a criança e a aprisionou em uma torre sem escadas e sem portas também. A pequena Rapunzel cresceu em beleza. Sempre muito bem vestida. E isso despertava a inveja da velha bruxa. Pele de rato, gota de sangue, xixi de morcego e... Ah! Eu preciso me lembrar desse feitiço. Antes que a menina chegue à idade da lua vermelha. E eu serei jovem novamente. Jovem para sempre! Bom dia, senhora! Houve vozes que não eram dos passarinhos hoje? Tão raro estar acordada a essa hora da manhã? Resolveu tomar um sol? Não é sol nenhum, que? Eu só estou bebando seu almoço. É isso. Tão linda a primavera, não é? Até as árvores que nunca saem do lugar são felizes e florescem. Hoje eu me sinto assim. Mesmo sem sair dessa torre, me sinto feliz como as árvores floridas. Mas até as mais belas árvores ficam secas. E velas não tomam. Mas elas voltam a furir na próxima primavera. Jogue sua trampa, rapaziada. Mamãe vai te contar uma história. Às vezes nascem plantas em volta de uma árvore. E essas plantas se alimentam dela. Elas ficam resplandecentes. Enquanto a árvore morre. Não acha essa história curiosa, querida? Não, eu fico triste em saber que a árvore vai morrer por causa da erva da minha. O mundo é cheio disso, querida. Cheio de pessoas que querem lhe fazer mal. Por isso eu te mantenho protegida aí. Mas vai chegar o dia que você vai poder correr pelos campos verdes. Mas só quando soubesse defender. Enquanto isso, eu te protejo. Eu te ensino. Já te falei tantas vezes, mas eu gosto de ter certeza. Que você sabe o porquê disso tudo. Porque eu me preocupo com você, querida. É claro que eu sei. A senhora sabe tanto. Ah, rapunzel Da janela olhando pro céu Tanta coisa ela vê do céu Do seu mundo encantado de mel Vejo daqui Que esse mundo é tão longe pra mim E esse conto de fadas sem fim Não diz o que vai acontecer Ah, rapunzel 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 Vem, rapunzel Que o mundo lá fora é cruel E a vida daqui do do céu É melhor pra você Ah, rapunzel Rapunzel Senhora Diga, rapunzel Mas diga rápido Eu estou muito ocupada Sabe, eu queria muito ser como os passarinhos E poder viver livre Voando pra todos os lugares Querida Um dia essa maldição vai acabar Ah, essa maldição Fico tão triste de sofrer dessa terrível maldição Gostaria tanto de ter conhecido os meus pais Mas às vezes Eu sonho com um anjo O lindo anjo de cabelos loiros como os meus Chega disso, rapunzel Esse tal anjo que você se lembra Só pode ser a bruxa que te jogou a maldição Que todos que olhassem para o seu rosto Morreriam Aconteceu com seus pais E pode acontecer com qualquer um Até com você mesma Por isso eu te proíbo de ter um espelho dentro do seu quarto Não iria aguentar olhar a sua aparência E você é tão pavorosa, querida A maldição só não afeta a mim Eu já me acostumei Ai, fico tão triste sobre isso Mas por bem Tenho a senhora que cuida de mim e me alimenta Mesmo não sendo minha mãe de verdade Mas a única que eu tenho Ah, que gracinha Agora por que que não vai se deitar, rapunzel? Está muito sol e não queremos que você queime a sua pele Não queremos que vedeça antes do tempo Mas já eu... Eu acabei de acordar, senhora Não te escuta comigo É para o seu bem, querida Hoje eu também não vou lhe servir comida Eu vi você se deliciando com as frutas Que nasceu atrás da torre Mas eu já dei um jeitinho de cortá-las É para o seu bem, querida Não queremos que você engorde Está bem, senhora Vai deitar Vai, vai Vai! Ai, eu sabia que seria um karma tão grande Cuidar de uma criança por tantas luas Mas vai chegar o dia que meu feitiço Será consagrado de uma vez por todas E eu serei jovem novamente Jovem para sempre E vocês sabem o que vai acontecer com ela? Ela vai morrer Todas as tardes, Alcunzel se debruçava sobre sua janela E observava os passarinhos que cantavam a liberdade Então, ela entoou a primeira canção que aprendeu Como estrelas são lá do céu Nosso amor é teu Rapunzel Este amor vai te guiar Para o teu sonho então se realizar Teus sonhos se realizar Teus sonhos se realizam O rapaz que dava de beber no rio Ao seu belo corcel branco Ele seguiu a bela voz Que fazia desabrochar Até as flores das águas Até as flores das águas Esse amor vai te guiar Este amor vai te guiar Para o teu sonho então se realizar Teus sonhos se realizam Mas que linda voz Eu preciso saber quem é a dona dessa voz Rapunzel Rapunzel Quer parar de cantar nesta torre? Você quer o que? Atrair o componente pra cá? Você sabe da maldição Sabe que ninguém pode olhar pra seu rosto Não, senhora, me perdoe Mas é que eu me lembrei do anjo que cantou Chega dessa história de anjo Entre agora, Rapunzel Por favor, eu prometo me comportar Agora, Rapunzel Sim, senhora Que o desastre se alinem logo Pela coroa Então ela existe mesmo A moça que parou tanto na lua A velha bruxa Bom Eu tenho que fazer alguma coisa A história dela Diz que ela trancou o marido Quando descobriu que Ela era uma feiticeira Então ela trancou na torre Pra que ele detrinasse até a morte E eu não posso deixar que ela faça o mesmo A moça, moça Eu preciso avisá-la, mas Como eu vou chamá-la? Rapunzel é o nome dela Rapunzel? Rapunzel! Uma voz diferente me chama? Senhora? Será que algo lhe atacou a garganta? Ah não, um estranho Vai embora daqui, você não pode me ver Eu não vou morrer se olhar pra você Eu já te ouvi cantando E nada me aconteceu Nada? Nada Mas na certa ainda acontecerá Pois a maldição me fez perder até os meus pais Eu poderia até morrer agora Já sou feliz por ter visto o seu rosto O mais belo rosto que eu já vi em toda a minha vida Pois está mentindo A senhora disse como é o meu rosto É pavoroso como um pesadelo Eu não sei o que ando te dizendo Mas com certeza mentira Você sabe Você conhece bem Essa moça? Sim, claro que eu sei É a senhora Gothel Ela quem cuida de mim e me cria Desde que eu perdi os meus pais Pra essa terrível maldição Bom Ela não é que ela diz ser Há uma história na vila Dizem que ela é uma Velha feiticeira E quando seu marido descobriu Que ela era uma bruxa Ele foi embora Fugiu E então ela trancafiou E nessa mesma torre que você está Que horror Eu não posso acreditar Ela cuida de mim e me alimenta Rapunzel Está falando com quem, Rapunzel? Com os passarinhos, senhora Doida Ela Vai embora daqui, por favor Rapunzel Como ela te alimenta? Ela sobe todas as tardes Pela minha trança Então eu já sei Como provar a você Rapunzel Jogue suas tranças Por quê? Eu tenho O presente da minha mãe O espelho E com ele eu posso te provar Te provar que Que ela está mentindo Em relação a sua aparência É só puxar Vai ver que eu não estou mentindo Quanto a sua beleza Um espelho Por Deus O anjo que cantava pra mim Agora eu posso me lembrar Não era uma bruxa Era minha mãe Agora eu me lembro Da canção que ela entoava Pra mim em seus braços Mas Se a senhora Gothel É mesmo uma bruxa Como vou sair daqui? Eu tenho Uma corda no meu cavalo Eu posso até lá Buscar E subo até aí E depois descer juntos Por essa corda Faria isso por mim? É claro que eu faria Ela me disse Que todos foram daqui E eram cruéis Acho que a única pessoa cruel Que existe aqui é Sabe O meu sonho é sair daqui Dessa torre Mas ao mesmo tempo Eu tenho tanto medo Você precisa confiar em mim Eu nunca tinha visto Outro adulto antes Mas a senhora Gothel me disse Que os adultos fazem mal a mim Porque eu sou uma criança Rapunzel Você não é uma criança Você é uma moça Oh Rapunzel Prisioneira Da bruxa cruel Que virá num fogoso corcel Libertar Rapunzel Ah Rapunzel Sem amor Não é bom Rapunzel Mas sonhar Já sonhou Rapunzel Com quem vem Num fogoso corcel Ah Rapunzel Ah Rapunzel Rapunzel Ah meu corcel Encantado Feliz Carrossel Vamos juntos Girando pro céu Libertar Rapunzel Rapunzel Ah Rapunzel Jogar as tranças em flor Rapunzel Que o amor já chegou Rapunzel Como diz nosso conto fiel Rapunzel 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 Gira por céu Gira 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 No seu carrossel Pra que nunca No seu carrossel Gira Gira Rapunzel 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 Rapunzel! Rapunzel, quer parar de cantar nesta torre? Você quer o quê? Atrair uma plateia de curiosos pra cá? Senhora, posso te fazer uma pergunta? Já não perguntou o suficiente hoje, Rapunzel? O que vai fazer no caldeirão? Comida? Estou preparando o seu almoço. Mas você não falou que eu não iria comer hoje? Rapunzel, não importa o que eu disse, Rapunzel! Senhora? Não está mais chata do que de costume? É que eu estou um pouco confusa. Confusa com o quê? Me diga sobre o senhor, o seu marido. E me diga também por que construiu essa torre. Andou falando com alguém, Rapunzel? Me diga, por favor, que não é verdade que você é uma bruxa. Ah, minha querida, eu te conto tudo o que você quiser saber. Se você me contar, quem falou essas mentiras horrorosas sobre mim? Sim, foi um rapaz que esteve aqui hoje à tarde. Veio aqui à tarde? Sim. E certamente você o ensinou a subir pela sua trança. Sim, mas... Você ensinou e ele subiu na torre, Rapunzel? Não, senhora, ele não subiu. Mentirosa! Não, eu não estou mentindo, senhora. Por favor, acredita em mim. Mentirosa! Não, senhora, por favor, acredite em mim. Eu não estou mentindo. Então você não vai me contar a verdade, não é? Está bem. Eu amaldiçoo esta torre, que será para sempre o calabouço do coração mentiroso. Me diz a verdade, por que você fez isso comigo? Agora vai cair para sempre. Ou até eu me apostar no seu corpo. Você quer a verdade, não é? Esta é a verdade. O meu feitiço fará dar certo. Precisa de muitos ingredientes. E um deles é uma menina pura e de bom coração. Por isso eu te mantive presa nesta torre, que serviu de cárcere para um mentiroso como você. Eu não me importo com você, Rapunzel. E nem com esse seu cavaleiro salvador, que eu já até sei o que vou fazer com ele. Chega. Chega, Gothel. Você não pode fazer nada comigo. Ah, Rapunzel é uma mentirosa ainda maior? do que eu pensava. O seu cavaleiro salvador é nada mais, nada menos que o príncipe. Por favor, Alteza, vá embora daqui. Ela trama contra você. Força das trevas. Força da escuridão. Escoeçam para sempre o sentido da visão. Não, agora... O que faz isso? Onde eu? Eu não enxergo nada. Não vê mais nada, não é, rapaz? Queria tanto vê-la. Agora não vai ver mais nada na sua vida. Vai ficar para sempre na escuridão. Enquanto a você, querida, eu precisava do seu coração puro e inocente para o meu feitiço dar certo. Mas com o seu primeiro sofrimento, pode colocar tudo a perder. O meu feitiço deve começar agora. E quando eu acabar, basta cortar o seu cabelo e dar adeus à sua vida. E olá para a minha nova vida. O meu feitiço, a minha magia, começa agora! Escaramuça, tocaia e armadilha, o resto de férias, o olhar de pavor, grota de sangue, xixi de morcego, bola de ferro, ferida com dor, uivo de novo, sorriso de esqueleto, conversa de chato, morrer de calor, asa de cobra, inveja, mentira, dor de cabeça, atrapaça a pavor. Pelo de rato, espelho de feia, olho de pobre, anel sem valor. Pelo de velho, malária, mentira, noites em sono, de febre, de ardor. Rabo de monstro, de língua de sapo, sonho de moça, sozinha na torre. Tarde de tédio, de viver trancado, morrer sem lhe para sofrer por amor. Escaramuça, tocaia e armadilha, conversa de chato, morrer de calor. Tarde de tédio, de viver trancado, na noite, sem sono, de febre, de ardor. Sonho de moça, sozinha na torre, bola de ferro, ferida com dor. Pelo de velho, malária, mentira, mal ressuritada, sofrer por amor. Acabou o pé, você, Rapunzel? Não! 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 Eu estou enxergando aí. Consegue me ver agora? Rapunzel, eu estou enxergando. Rapunzel, eu estou enxergando. Que bom que você está bem. Como você escapou? Tinha uma passagem secreta que eu só descobri depois que eu consegui matá-la. Obrigada por ter me alertado. Se não fosse você, eu nem sei o que seria de mim. Eu não fiz nada, eu não o salvei. É claro que fez. A sua preocupação, o espelho que você me deu de presente, me alertaram sobre a bruxa que existia na torre. Eu serei eternamente grata. A única coisa que eu fiz foi me apaixonar pela moça que cantava nessa torre. Talvez a moça não cante mais em torres. Talvez essa moça queira cantar em um castelo. Só pra ela. Ou quem sabe em vários castelos. Talvez ela só queira ficar em um quarto pequeno, mas que seja com ela o seu amor. E ela aceitaria ser a rainha desse amor? E como eles terminariam? Como terminam os contos de fadas? Eles seriam felizes para sempre. o que foi que aconteceu comigo? Eu estou velha e feia. Força das trevas, me tirem daqui! Esta torre será um calabouço do coração mentiroso. Não! 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 É, é! Com exceção da bruxa, todos seriam felizes para sempre. E foram! Gira, corcel! Gira, gira no seu carrossel para que nunca no mundo de pé volte o amor com você. Ah, Rapunzel! Rapunzel! 1, 2, 3, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10! Não! Não! Mas eu vou Behind-Bru eik às! Obrigado.